A CIDADE NO BRASIL A BIDADE NO BRASIL Aonde quer que você vá Quero te encontrar Onde você for Eu preciso de mais Eu preciso de mais Eu preciso de você aqui Mas eu preciso mais Eu preciso de você aqui Alguma coisa me aconteceu E o futuro parece Fugiu para o lugar Estrelas que tentam me explicar E nada acontece Se desistir Se desistir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu preciso mais Eu preciso de você aqui My eyes Legenda Adriana Zanotto